Romanos 8,19, você conhece bem, eu cito muito, durante muitos anos, esse versículo, Romanos 8,19 Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação de quem? Dos filhos de Deus Então, o mundo, ele está esperando mais de mim, ele está esperando mais de você, o mundo está esperando mais de nós E será que nós estamos mostrando ao mundo? Porque verdadeiramente, as pessoas ouvem a pregação, elas tem uma curiosidade, uma indagação dentro delas, sabe? Uma interrogação, mas elas não conseguem acreditar, então nós temos que mostrar, mostrar ao mundo que estar com Cristo é incomparavelmente melhor Segundo o livro de crônicas, capítulo 9, A Rainha de Sabá, que nós conhecemos essa história, mas tem dois detalhes que me chamaram a atenção Segundo o livro de crônicas, capítulo 9, A Rainha de Sabá com Salomão, filho de Davi E ouvindo, ouvindo, e ouvindo, ouvindo, a Rainha de Sabá, a fama de Salomão, veio a Jerusalém Experimentar Salomão com enigmas, com uma muito grande comitiva de camelos, carregado de especiarias, e ouro em abundância, e pedras preciosas E veio a Salomão, e falou com ele tudo o que tinha no seu coração E Salomão lhe explicou todas as suas palavras, e nenhuma coisa havia oculta que Salomão lhe não declarasse Vendo, 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 pois a Rainha de Sabá, a sabedoria de Salomão, e a casa que de ficar, e as iguarias da sua mesa O assentado seus servos, o estado seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e as vestes deles E a sua subida, pela qual subia a casa do Senhor, ficou como fora de si Ficou como fora de si Então disse ao rei, foi verdadeira a palavra que ouvi na minha terra, acerca dos teus feitos, e da tua sabedoria Porém, não cria nas suas palavras, o mundo também não crê Que tem alguém que não mente Não, de maneira alguma Alguém, entenda bem, que não cobiça o que é proibido Que deseja o que é errado O mundo não crê nisso Eles não acreditam Pode ter certeza disso, que não acreditam De maneira alguma Eles não acreditam Que tem um homem que o olhar dele, não vai ser o olhar de maldade A Bíblia nos fala de um profeta chamado Eliseu Eliseu, uma mulher notada que ele era um homem de Deus, e ofereceu o pão para ele Você sai daqui não Segundo livro de Reis, capítulo 4 Só dois versículos, o 8 e o 9 Olha o, está ali, desculpa que ali está com coisa, mas eu leio para vocês Pode colocar para mim, que eu coloco então Segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 8 Acho que a página saiu de lá, deve estar mexendo Eu vou mexer aqui, tem problema, é rapidinho aqui Eu vou e volto rápido Eu vou e volto rapidinho Segundo Reis, capítulo 4 Versículos 8 e 9 Sucedeu também um dia, que indo Eliseu a Sunem Havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão Notaram que ela era uma mulher rica Uma mulher, ó, rica E ela disse ao seu marido Eis que tenha observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus Pode voltar lá do segundo crônico Ela nunca viu um olhar maldoso dele Um olhar lacivo Entendam? Um olhar De cobiça Nunca ela recebeu uma cantada Porque ela tinha grana Imagina, né? Eu falei no culto anterior Ele podia dizer Podia falar para ela Ou falar para um amigo Para ela escutar Deu jeguezinho da velha Queria um jumento novo Verdade Mas tem pessoa que pode usar o público para fazer isso Imagine Vamos que eu Imagine que eu Que eu falo aqui O irmão Cícero Que está aqui do lado É um homem muito rico Muito rico mesmo Eu orei por ele Olhei pela família dele Ele tem maior gratidão Entenda bem pela minha vida e tudo Aí eu chego E não olho nem para lá Olho para cá Pode ver que eu preguei isso Duas horas e cinco horas Dei esse exemplo Eu disse assim É pessoal O meu desejo um dia É ter o carro tal Mas nem olho para lá Estou brincando, né? Ele vai dizer Esse cara não é um santo homem de Deus Ele está usando o púlpito Para quê? Para me dar uma Cantada Não é verdade? Está usando o púlpito Usando o evangelho Para me dar uma cantada Cantada financeira Ela era uma mulher rica Ela veio nesse homem de Deus Nunca deu uma cantada Nunca deu um olhar Ela nunca viu O mundo tem que ver isso em nós Não pode notar Entenda bem Uma maldade Porque pior coisa Eu falei para um cristão Uma pessoa que não é cristã Pegar um cristão mentindo É uma decepção muito grande Então nós temos que vigiar Por quê? Porque o mundo espera mais de nós Eles não acreditam Mas vão ver E ela viu E diz assim Olha o que diz Porém não cria Até que vim E os meus olhos O viram E eis que me não disseram A metade da grandeza Da tua sabedoria Sobrepujaste A fama que ouvi Rei Não me contaram a metade O senhor é muito mais O senhor tem muito mais Somos nós Então a igreja de Cristo Tem que acordar e verificar Sabe por quê? O mundo precisa de ver sinais Marcos capítulo 16 Versículo 17 É o capítulo 16 Versículos 15 16 e 17 É o último capítulo Capítulo 16 Versículos 15 16 e 17 E disse-lhes Ide por todo mundo Pregai o evangelho A quem? A toda criatura Quem crer e for batizado Será salvo Mas quem não crer Será condenado Atenção E estes sinais Seguirão Nós que crer Por que os sinais? Porque o mundo Não crerá Só na pregação O mundo Precisa de ver Sinais O mundo Precisa de ver Sinais A família Precisa de ver Sinais Nós temos que Mostrar sinais A esposa Tem que ver Sinal Entenda No marido Parece cômico Eu sempre falo Isso aqui É repetido Desculpe ser muito repetido Isso aqui Mas eu falo O marido Diz para a esposa Esposa Domingo a minha irmã Vierá comer em casa Almoçar conosco E a esposa Que é membro da igreja É obreira daqui Coitada das obreiras E ela diz assim Você sabe que eu não gosto Da sua irmã Por mais que ela pregue O evangelho Ela não tem Sinal Não tem nada De evidência Precisa Mas se ela diz Oh meu amor Que bem Que ela virá Vamos preparar Uma comidinha gostosa Para ela Oh mulher Você está doida É a minha irmã Que você nunca foi Com a cara dela E você diz Não, isso é coisa do passado Opa Aí tem sinais Os sinais Seguirão dos que creio E meu nome Expulsarão demônios Ah, mas eu não tenho demônio É fácil expulsar demônio Dos outros Mas o que é demônio Demônio é espírito Satanás Satanás é uma palavra Do hebraico Quer dizer adversário É espírito do diabo Diabo é uma palavra Do grego Quer dizer Caloneador Opositor Então tudo que se opõe A palavra Ele tem Se eu não consigo Dar o testemunho Quer dizer Se eu não consigo Perdoar alguém Se eu não consigo Esquecer Alguma coisa Que a pessoa me fez Eu não tenho sinais Não é só cura divina Que é também Imagine Eu fico pensando Entenda Quando as pessoas curadas Chegam em casa Eu contei de um caso Em Ribeirão Preto Tem uns 30 e poucos anos A sua tinha nervo Ótico Morto Cega E na reunião Ela deu um grito Que ela estava enxergando Coisa bonita Quando ela chegou em casa Aquilo Foi bonito Viu a moça do sul agora Que foi curada E começou a falar Aleluia Quer dizer São sinais É bonito Mas não são só esses O mundo precisa de ver Eles estão esperando Mais de nós Aqui do lado Nós vamos para frente Um pouquinho Em Atos Capítulo 3 É só uma leitura rápida É o versículo 6 Mas eu vou ler um pouco mais Pedro e João Subiam juntos ao templo A hora da oração A nona E era trazido O varão Que desde o vem De sua mãe Era coxo O qual todos os dias Põe uma porta Do templo Chamada formosa Para pedir esmola Aos que entraram Ele Vendo a Pedro E a João Que iam entrando no templo Pediu que lhe desse Uma esmola E Pedro Com João Fitando os olhos Nele Disse Olha para nós E olhou para eles Esperando receber Alguma coisa E disse Pedro Não tenho prata Nem ouro Mas o que tenho Isso te dou Em nome de Jesus Cristo Nazareno Levanta-te E anda Quer dizer O Pedro tinha mais Para dar para ele Nós também temos Mas também não estamos conseguindo Por quê? Porque ainda não estamos Crendo como ele De crer E os sinais Não estão nos acompanhando O mundo precisa Como eu falei agora O mundo precisa de ver Que eles não acreditam Como a rainha de Saba O quê? Rainha Tem que ver O rei de Israel É um homem sábio Tem uma sabedoria Do outro mundo É divina O homem fala Com uma eloquência tremenda Erudição é brincadeira É uma coisa Que não dá para explicar E tem que ver Como é que Deus Tem abençoado Ele diz que a prosperidade Ele é muito grande Ela não acreditava O pessoal de fora Crente não mente Crente é marido De uma só mulher Crente é mulher De um só homem Mulher crente Eles não acreditam Ah, até apareceu Uma bonitona lá Ou um bonitão Para ela Que ele logo Vai cobiçar Não, não Vai mostrar aqui não Ah, não Eu quero ver a hora Que o bicho pegar mesmo Que alguém provocá-lo Não, não Ele vai Ele vai estar pronto Para tomar o tapa Porque não é tomar tapa Isso aqui é dizer Ser ofendido E não vai reagir O mundo não espera Isso de nós Então a igreja de Cristo Tem que acordar O que aconteceu aqui Foi tão notório Que chegou às autoridades E entenda bem Depois se espalhou Por tantos lugares Que até das cidades Circunvizinhas Concorria muita gente A Jerusalém Levando seus enfermos E atormentado De espíritos imundos Para serem curados O mundo espera Mais de nós O marido Espera mais da esposa Não espera Que a esposa Aguarde coisas do passado A esposa não espera Que o marido Guarde coisas do passado Os pais também Que já que os filhos Se converteram Os filhos são crentes Agora Os filhos são da igreja Não esperam mais Aquelas malcriações Aqueles gritos Esperam outras coisas A igreja de Cristo Tem que acordar O mundo está esperando Mais de nós E nós temos Que avançarem Porque cada dia Cada dia Cada dia A porta vai ficando estreita O caminho apertado Lá fora A perseguição Está muito grande Os países Estão fechando as portas Para o evangelho Com Vamos dizer assim Com leis humanitárias Mas não é É fechar o evangelho De uma tal maneira Que quem quiser viver Realmente em Cristo Vai sofrer Perseguição séria Imagine Imagine um juiz de direito Que tem que realizar Algumas cerimônias Imagine Uma professora Na sala de aula Que tem Um currículo Dado pela escola E são muitas coisas Por isso Mais do que nunca Os filhos de Deus Vão se manifestarem E vão aparecer Mas não tenha medo Deus vai estar contigo Vai te dar sabedoria E sempre dá o escape Sempre Ele estará contigo Fica esse recado O mundo espera mais De mim De você O mundo espera mais de nós